Já faz muito tempo que eu larguei o futebol. Saudades de entrar em campo, fazer aquele golaço, jogar junto com a torcida, ajudar meu time. Muita gente ainda me pede, volta, mas não dá mais. O meu legado já foi, eu já escrevi a minha história. Foi muito bem escrita, como eu disse, conquistei títulos, fui o melhor do mundo, ganhei muita coisa. Foi realmente uma carreira vitoriosa. Inclusive, cheguei até mil gols. Eu realmente sinto muita saudade daquela época. Mas, agora eu tenho preparado uma promessa. Uma promessa do futebol brasileiro. Ele é simplesmente o meu filho. O apelido dele é Luquinhas, ou El Bigodon. Você decide. Podemos dizer que ele puxou um pouco o pai na arte de jogar futebol. Ele é muito novo, só tem 17 anos. Só que ele não é atacante igual o pai foi. Ele é meio campo ofensivo, chuta com a perna esquerda. E a base dele foi feita no Paissandu. Ele rodou por vários times na base, mas o Paissandu foi o time que ele sentiu melhor para fazer a sua base e estrear logo como profissional. Ele está buscando seu espaço ainda. Mas já foi convocado para a seleção de base. Ele realmente parece um jogador diferente. Senhoras e senhores, vamos acompanhar agora a história de Luquinhas. O El Bigodon. Pois é, aqui vamos nós então com o Luquinhas, El Bigodon. Só que dessa vez, para essa série, vai depender muito de vocês, tá? Se vocês curtiram, a gente vai continuando. Mas eu tenho uma novidade bem legal. A outra série que a gente fez, que fez muito sucesso, muita gente me perguntava. Como é que eu faço o Lucas para jogar aqui na minha casa? Bom, nessa série, você pode jogar com o Luquinhas, El Bigodon. Como? A minha face, o meu jogador, está disponível nesse mod do Baby Pass. Então, se você joga no PC, quer jogar com o Brasileirão 2024, bem da hora, e ainda quer jogar com o El Bigodon, é só você comprar o mod. Eu vou deixar o link na descrição e também no primeiro comentário fixo, beleza? Entra ali no link, vê tudo direitinho que precisa. Não é difícil de instalar, porém, se você precisar de ajuda, eles vão ajudar vocês. Tem tudo direitinho como funciona e você pode jogar com o Lucas. Então, a primeira coisa aqui, como eu configurei meu treino, tá? A gente é o meio campo ofensivo, como eu já falei para vocês, tá? A gente vai tentar ali ser um jogador que arma bem e também chuta de fora da área. Por enquanto, eu botei aqui 4 em chute, 4 em drible, 2 em velocidade, 2 em força e 3 em resistências, porque a gente vai aprender aqui uma habilidade. A habilidade que a gente vai aprender é passe em profundidade. Depois que a gente aprender essa habilidade, a gente vai para outra. E como a gente é recém-pronovido para o time principal do País Sandu, eles pediram para a gente escolher a camiseta. Seria muito prepotente da minha parte já escolher a camiseta 10. A gente é uma promessa do time, vamos começar um pouquinho mais devagar. Porém, eu acho que a camisa 8, se eles aceitarem, cairia muito bem pro Luquinhas. Agora é hora de conhecer os nossos colegas, tá? Esse é o time do País Sandu que joga a Série B, vocês sabem como eu falei. E, manos, tem aqui um jogador interessante que se chama Nicolas, 74 de classificação geral, Edinho, 72, Leandro, 74. E esse Robinho joga na posição que a gente vai jogar. Aí ele tem 75, então o ataque do País Sandu é bom. Aí tem o Netinho com 69, Val com 71. Até que tem bons zagueiros também, 73, 71 esses dois aqui, Jefferson e Jefferson. Caramba! A dupla sertaneja. Michel aqui na direita, Michel Macedo. Na esquerda, Kevin. E no gol é o Diogo Silva. Não tô achando o time ruim não, hein? Ó, só tem um jogador abaixo de 70 no time titular que é esse Netinho. O resto, todo mundo acima. E destaque aqui pro Nicolas e para o Leandro. Bom, no banco ainda tem alguns jogadores interessantes, como esse Esli Garcia. Outro meio campo defensivo, então a disputa pela posição vai ser ferrenha. Tem aqui Yuri, Jean Dias, 72, 71. E a gente tá aqui. Acabamos de subir pro time principal. Promessinha, vamos com calma, né? Mas a gente vai conseguir evoluir, eu tenho certeza. Começamos com 69. Inclusive tá escrito ali, ó. Tecno ainda não confia no atleta. Mas calma lá que o El Bigodon tem um plano pra tudo. Primeiro a gente tem que treinar duro pra conquistar nossa vaga na equipe. Olhando o calendário, o País Sandu aqui tem disponível pra jogar a Copa do Brasil. E depois a Série B. O nosso maior objetivo é, com certeza, subir pra Série A. E na Copa do Brasil, talvez fazer uma surpresa. Conseguir chegar a umas quartas de final. Seria incrível. Mas tem muita coisa ainda pra rolar. Passamos por um período de treinamento e chegamos no nosso primeiro jogo da temporada. Copa do Brasil, primeira fase contra o Série B fora de casa. Olhando aqui as equipes da primeira fase, não tem nenhum time grande, assim, né? Aquele time da Série A, não tem nenhum, mano. A gente vai jogar fora de casa. A notícia boa é que Luquinhas está, sim, no time titular. A gente vai jogar na nossa posição, inclusive, tá? O time tá meio mexido do que a gente viu lá no início. E vamos, finalmente, para a nossa estreia dos profissionais. Bola rolando. Cara, camisa 8. A camisa 8 foi aceita, né? Mano, vamos ver como é que vai ser essa história aqui, se vai rolar mesmo. Cara, eu tô muito empolgado. Faz muito tempo que eu não jogo rumo ao estrelato. E essa série é a série que eu, mano, queria muito, tipo assim, levar longe, tá ligado? Como foi aquela série de, sei lá, 3, 4 anos atrás. Vamos ver como é que vai ser. E, é claro, eu preciso do apoio de vocês, mano. Deixa muito like pro YouTube entender e divulgar esse vídeo. Se inscreve se você não for inscrito. Ativa o sininho pra você não perder nada. E olha só o CRB chegando, cuidado. E outra coisa, vamos conversando aí. Vocês querem que eu deixe a narração do Kleber Machado no fundo? Tirem. A gente vai ajeitando a série aí pra ficar melhor pra todo mundo. Inclusive, é essa câmera aqui que a gente gosta, né? A tradicional câmera aí do rumo ao estrelato. Essa aqui é da hora. Vamos pegar a bola. Vamos levando. Na velocidade. Tem lá do lado, ó. Devolveu. Escapa aqui. Boa. Estamos trabalhando. O cara tocou de novo. Deu uma puxadinha boa. Vamos ver que o time vai aprontar. Vai levando lá pra ponta. Cruzamento. Ia chegando ali, velho. O cara atirou. Lá vem o time. Tira daí, vamos tentar ganhar aqui. Vou ter que ganhar de cabeça. Não é muita minha, né? Não sou tão alto. Tenho 1,75m, pô. Vamos lá. Escapamos bem do primeiro. Levou. Vamos bater com a perna ruim. Vai ser travado. Tentamos, né, mano? Tentamos ali uma jogada individual. O time não tá tentando muita coisa. Nem o CRB tá conseguindo fazer muita coisa. O jogo tá muito travado. Vamos tentar o chute. Fora da área. O chute, a batida. Arrasteira. Tentando. Tentando. É isso. Vamos tentando. Uma hora vai, né? Uma hora a gente faz o nosso gol. Tudo bem que é só o nosso primeiro jogo, né? Mas seria muito da hora começar já com um gol, cara. Seria impressionante. Vou bola. Vou colocar aqui, ó. Isso. Bora, 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 bora. Soltou na gente. Vou ter que soltar aqui. Vai vindo. Solta. Vai. Vamos. 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 Gol. Na estreia. Que isso, moleque. Tem muita estrela. Que isso. Gol do Papão. Foi. Foi gol. Olha lá. Bateu no cantinho. Foi gol. Foi gol do Papi. A batida no cantinho. Sem chance. Uma boa chegada do País Sandu. Na estreia. A nova promessa do futebol brasileiro faz. Olha o CRB chegando no finalzinho. Tira daí. O Juiz deu uma falta. Cara. Uma falta perigosa para o CRB. O primeiro jogador foi muito, muito desplicente, né? E o cara estava louco pedindo uma falta. Ele estava pedindo uma falta. Olha isso. Olha que perigo. Imagina tomar um gol agora. No estádio lotado. Olha a batida. Nossa. Simplesmente a zica dos gols no último segundo. Anos depois nos acompanha. Cara, não é possível. Eu já estava muito feliz pensando que a gente ia conseguir a classificação. Uma batida perfeita do CRB. Cara, que batida. Que cobrança do cara aí, ó. Tudo igual CRB e País Sandu. Na verdade, acho que são dois jogos, né? Eu pensei que era só um. Cara, inacreditável, mano. Que ducha de água fria nesse finalzinho. O jogo foi bem disputado. País Sandu um pouquinho melhor, vai. Poucos chutes a gol, né? Nossa pontuação média ficou 8,5 nessa primeira partida. Está ótimo. Primeira partida como profissional. Um gol. Nota 8,5. Porém, o treinador nos sacou do time titular e a gente vai para o banco. Então, esse é o time que vai enfrentar o Robinho, né? Que é o cara ali melhor do time com 75 de classificação geral. Ele que vai jogar na posição que a gente jogou. Ele que é o titular de fato. E vamos para o segundo tempo. O treinador nos botou no intervalo, tá? Por enquanto, segue 0x0. A gente entrou no lugar do Robinho. Acho que a gente está com uma moralzinha, hein? Protegeu. Já devolve no Nicolas. Boa. Segura. Olha, a tabelinha vai saindo. Tentou bater virando, mano. A tensão foi boa, né? Canteio. Será que a gente consegue alguma coisa aqui? Bola foi lá no meio da área. Está viva. Bola vai ser nossa. Bola deles, na verdade. O CRB vai tocando. Vai tentando chegar na área do Paissandu. Na bola, hein? Na bola. Atirou direitinho. Vamos aqui na marcação. Fecha time. Vamos fechar. Vamos fechar. Não deixa o cara bater. Driblou. Vai levando. Boa. Repirou a bola. Lá vem o Paissandu. Vai, filho. Ah, se complicou sozinho, mano. O sol está lá, ó. Deu tapinha. Vai o Paissandu. A gente está sem marcação aqui na entrada. Ele cruzou lá dentro da área. Foi direto para fora. Mano, era em mim essa bola. Eu ia entrar na área ali, cara. Eu ia entrar ali para finalizar. Vamos ver se o time ganha. A gente fica com a bola. Opa. Opa. Caiu no drible. Faltinha. Vai amarelar para o nosso amigo. Amarelou aí para o jogador do CRB. Chegou atrasado. A gente já tinha feito a finta e ia continuar o lance, mano. Olha lá. Veio seco no Luquinhas. Pô, dava para dar um vermelhinho essa trava aí de chuteira alta, hein? Paissandu tem uma boa chance agora. Será que a gente consegue criar alguma coisa? Vamos ver. Bola na entrada da área. Vai, vai, vai. Terminou todo errado. Vamos tentar o chute colocado. Aí vem o time de novo, vem o cruzamento. Nicolas, ajeitou. A gente bateu bonito para fora, cara. Pô, velho. Um chute ali. Quase que um voleio. Primeiro a gente tentou esse chute fora da área. Aí o cruzamento. O Nicolas fez muito bem o lance ali, ajeitando. Olha como a gente bateu bonito. Não passou longe não, pô. Não passou longe. Bom, terminou 0x0. Vamos ver o que vai rolar. Os caras do CRB estão comemorando, mano. Será que eles passaram de fase? A gente tinha que vencer? Primeiro jogo foi 1x1. Prorrogação, na verdade. Tá, então segue. Vamos para o jogo. Boa bola. A gente domina bonito. Sai. Toca. Vamos, Paissandu. Vamos, vamos. Boa bola. Tentou escapar. O zagueiro foi bem. O zagueiro foi bem. Boa recuperação. Ah, boa nada, né? O cara dominou correndo a bola. No meio de três, consegue tirar? Ah, juiz. Foi nada. Sobrou para eles. Olha o amarelado aí, hein? Hum, que bola perigosa. Cruzamento, cabeçada. Cuidado. Errou. A gente já solta. Boa bola. Nicolás! Mano, o cara errou o passe, velho. Não podia ter errado, mano. Não podia ter errado aquele passe. Ia botar o Nicolas na cara do gol até a gente. A gente tá vendo pelo meio. E o segundo tempo tá em ação. Vamos, 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 vamos. Vamos puxando pelo meio. Opa. Briga, briga, briga. Ai. O quê? Eu tava impedido, não acredito, mano. Mais uma chance. Nossa, eu pensei que tinha outro cara, velho, ali pro lado. CRB de novo com a bola. Cruzamento na área. Ajeitou. Sobrou pra eles. Eu pensei que ia sobrar pra gente. Vamos dar uma ajudinha aqui pra marcar o chute. Salvou o goleiro. Coisa linda. Salvou o nosso goleirão, velho. Descanteio. Vamos fechar aqui pra... O cara me driblou. Usou, tira. Voltou no Lucas. Cara, eu tô sozinho. Eu tô olhando aqui. Velocidade nele. Meu forte. Mas vamos levando. Contra-ataque, dá-lhe velocidade. Ai, deu certo ainda. Deu certo ainda. Vambora. A gente recebe. Vai bater. Bateu bonito. Gol. Laço. Que isso. A estrela brilha. E brilha muito. Primeiro que a gente errou o passe, mas deu certo. A estrela brilhou muito, moleque. E depois um foguete. Um foguete. Dominou, chutou firme. Cara, que sorte que foi isso, velho. Foi muita sorte, mano. E o passe do nosso colega ali, hein. Foi muito bom. Um gol no finalzinho pra dar, por enquanto, a classificação pro País Sandu. Final de jogo. Passamos. Cara, que que foi isso, velho. Mano, que estrela do moleque. Foi lá cumprimentar a galera. O camisa 8. Mano, vai surgindo aí uma promessa absurda pro futebol brasileiro, hein. Que isso, moleque. Que isso. Luquinhas. El bigodon. Bom, e aí a gente chega na fase que entra os times da Série A, né. Então, olha só o nosso próximo time, cara. Que a gente vai enfrentar o Atlético Mineiro. Cara, que maluquice. Aí Ceará e Fortaleza. Santos, América Mineiro. Os outros times ali vão completando, né. Então, claro, a nossa vida aqui na Copa do Brasil é muito difícil. Nosso elenco é fraco. Comparando, por exemplo, o Atlético Mineiro, que é um dos melhores elencos do Brasil. A gente vai enfrentar o Hulk, Paulinho e outros. Que doideira. Mas só uma coisa se fala nesse time do País Sandu. A nova promessa. Luquinhas vai voando. Duas partidas, dois gols. E tem mais. Ele vai ganhando a confiança do treinador, tá. Então a gente vai começar o jogo contra o Galo fora de casa. Olha que tenso. Esse é o time que vai pra partida, mano. E a gente vai enfrentar simplesmente Hulk. Pedrinho, Bernard, Scarpa, Patrick, Alan Franco, Maurício. Maurício Lemos, acho que é o zagueiro ali, né. Mariano, Bruno Fux, Arana, Everson. Ainda no banco tem o Paulinho. Cara, é um time muito forte. Vamos lá, mano. Mineirão. Na verdade, estádio do Galo, né. Arena MRV, se eu não estiverem enganado, mano. Lotada, velho. Lotadinha, lotadinha, lotadinha. Olha o Mineirão. Fica o Mineirão, né. Não vou saber falar pra vocês. Eu acho que é o Mineirão. Não sei que os caras vão vindo num passe aí bolado. Olha o cruzamento. Cuidado. Quase. Já vai trabalhando a bola. Boa bola. O chute fora da área. Vamos tentar, né. A gente bate bem, mano. A gente bate bem. Aquele meio campo ofensivo que chega chutando. Não foi com a perna forte, mas já mostrou que a gente está afim de jogo. Olha o Hulk vai tentar a bomba. Vai sobrar lá pra eles. É a pressão do Galo. Olha o... Que isso? Tentou uma bike, mano. Olha o três dedo. Que qualidade, hein. Veio buscar a bola. Deu um três dedo. Sai jogando bem o Paysandu. Vamos ver o que a gente vai aprontar aí. Vem o time. Boa. Vai chegando. Vem o cruzamento. Vocês canteiam. Lá vem a bola na área. Vai ficar aqui, ó. Ficou com eles ainda, mano. Os caras vão tocando rápido. Olha o Galo chegando. Boa bola enfiada lá na ponta. Vai chegar? Chegou o Arana, hein. Cruzamento. Tirou. Sobrou pra eles de novo. Boa. Vamos tirar daí. Isso. Tira daí. Tirou bem. O juiz deu falta pra gente ainda. Olha o Galo chegando. Chute. Bateu bonito, mano. Pensei que a gente ia tomar. O cara girou batendo lindamente, velho. Já veio buscar a bola aqui, ó. Já abriu lá no outro lado. Lá na ponta. E vem o Paissandu. Tenta uma bola mais longa. O cara dominou com a mão, mas segue o jogo. Segundo o juizão. Vamos, Paissandu. Segura. Cruzamento. Nicholas vai tentar. Tira a zaga. Brigou. Ah, errou o passe, né, mano? Errou o passe. Cara, esse Paissandu tá bem... Tá bem demais a partida. Ele é organizadinho, mano. Vai dando trabalho pro Galo. Bola forte. Vamos tentar de fora dar o chute direito. Passou ali, né? Eu queria ajeitar com a esquerda, mas não ia dar tempo. Começa a chover. Chuvinha pra atrapalhar o jogo, hein? Deixar a bola mais rápida. Ih, que bola. Vai meu goleiro, vai meu goleiro, vai meu goleiro. Olha, meu goleiro. Demorou pra sair. Foi driblado. É gol. E ele fez... Gol deles. Mariano faz. Numa bola do Hulk sensacional, cara. Aí o cara sabe o que faz ali, ó. Como ele gira pra cima do zagueiro. E o goleiro foi muito lento. Foi muito lento. Dava pra ele chegar se ele fosse um pouquinho mais rápido, mano. Mas lindo o passe do Hulk, né? Que girou pra cima do zagueiro. Achou o Mariano entrando sozinho. Aí o Mariano mostrou toda a qualidade, né? Dribla o goleiro, 1x0 pro Galo. E o Paysandu fazia um bom jogo, mano. Já gira pra cima aqui, ó. Falta. O Hulk fez falta na gente, pô. Que isso? Tá de sacanagem com a gente, Hulk. Olha como a gente foi pra cima do Hulk aí, ó. A gente ia fazer a finta ali, ó, mano. Já ia levando. O Hulk deixou a perna. Tenta escapar aqui. Tocou bem. Vamos lá. Fazer o cruzamento. Cruzou. Olha a cabeçada pra fora. Opa, pênalti, juiz. Parece que o Maurício ali empurrou o nosso jogador, pô. Uma boa chegada do Paysandu. A gente trabalhando bem com ponta ali, velho. Apareceu pra fazer o cruzamento. Cruzou bem. Sei lá, hein. Parece que levou um tranco pelas costas. Não quero falar nada, não. Mas cadê meu VAR? E a gente foi substituído, mano. Até pensei que o treinador ia nos tirar mesmo. Mas a gente tava fazendo boa partida. Entrou o Wesley Garcia. E falta um pouquinho pra acabar o jogo, né? Olha lá, já tá acabando. É não tomar mais um gol, cara. É segurar esse resultado porque não deixa bater. Tem que ter cuidado. Porque, mano, dá pra sonhar, hein. Fazer um azerinho em casa. Aquela retranca braba. Dá pra sonhar com uma... Sei lá. Não com uma classificação, mas pra aprontar pra cima do galo. O Paissandu foi bem nesse jogo. Já pensou um gol agora? Levou. Demorou pra cruzar, velho. O juiz apita. O Atlético confirma o favoritismo. Vence por um a zero. Mas não foi um jogo fácil. O Paissandu foi guerreiro. Olha, pensei que o nosso treinador não ia deixar a gente jogar no jogo de volta. Mas a gente foi escalado como titular. A verdade das verdades é que a gente tem feito boas partidas, tá? A gente jogou bem em todos os jogos. A gente tá merecendo ser titular, mesmo sem a classificação geral dos jogadores que... A gente tem, tipo ali, o Wesley Garcia 72, o próprio Robinho 75. A gente tá rendendo bem. E dessa vez, o Nicolas, atacante, vai ficar no banco. E o Yuri vai ser o titular. Leandro na ponta esquerda. Jean Dias. Vamos ver como que vai o time. Já o Galo vem praticamente com o mesmo time. Mudou o meio, né? Igor Gomes, Edenilson, vem pro jogo. E o lateral direito também não vai ser o Mariano. O resto é basicamente a mesma coisa. O Igor Rabelo também tá figurando ali nos titulares. Agora, moleque, é na nossa casa. A gente vai mostrar a força da nossa torcida. Vamos tentar aprontar pra cima do Galo. Ó o Pai Sandu tentando. Botou pra gente. Chegou primeiro ali o zagueirão. Deu tempo não, pô. Cruzamento. Tirou dali. Bola que ficou na nossa frente. Vai, vai que é nossa. Calma. Boa bola, boa bola. Vambora, vai, Yuri. Vamos ver o que o time vai fazer. Já deu, enfiou. Boa, 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 boa. Vai, vai embora. Ai, mano. Faltou perna. Foi um pouquinho forte, velho. Juiz marcou falta na gente. A sorte. Tinha perdido a bola, mano. Pedrinho ganhou até cartão amarelo. Ficou pistola ali com o Juizão. Confesso que eu nem achei falta. Vamos ver de novo no replay? Eu tentei escapar dele ali, ó. Ali veio. Cara, não achei falta não, velho. Melhor pra gente. Vamos ver o que o País Sandu vai aprontar. Bola na área. A gente vai tentar um chute. Tirou o zagueiro na hora. Olha que bola perigosa. Caramba. Que isso? A gente tá em cima aqui, mano. O cara conseguiu girar. Boa bola. Já solta. Isso, soltou bem. Vamos tabelando. Ah, quase que deu ainda, velho. Quase que deu. País Sandu na frente. Boa. Que isso, velho? Vai tocando a bola. Vai tentando alguma coisa. O cruzamento. Tentou bater. Bateu fraquinho. A gente tá tentando. O País Sandu tá bem na partida de novo, né? Mas não é fácil, filho. Não é fácil. Ideia boa. Os caras vão chegando. Boa, brigou. Desiste não, filho. Boa. Vamos soltar a bola aí. Marcação do Galo tá dura, mano. Perdeu o tapa. Boa. Vai, Yuri. Vai, Yuri. Vai, Yuri. Ganhou na força. Vai, Yuri. Vai, Yuri. Não bateu por quê, Yuri? Não chutou por quê, Yuri? Que que é isso, Yuri? Você tá maluco, Yuri. Mano, era chutar. Ah, ele tava na cara do gol, velho. E eu ia ainda ganhar uma assistência se ele fizesse o gol. Hum, Galo vai cozinhando o jogo. Olha o Hulk. Já tocou bem, Pedrinho. Chegou. Boa. Ai, ai, ai. Que bola perigosa. Os caras vão chegando. Chute pra fora. Pior que o juiz... O juiz. Mano, tô maluco, né? O treinador vai me tirar, quer ver? Ah, mano. Mano, cara, o Yuri teve a chance do jogo. É torcer pro time fazer um milagre nesse finalzinho agora. Mas, assim, difícil, né? Ainda mais contra o Galo. A verdade é uma só. Mas Sandu mostra ser um time muito organizado. Eu acho que a Série B vai ser legal. A gente tem um time organizado que defende bem, ataca bem, não faz muito gol, é verdade. A gente ganha jogos aí com pouquíssimos gols. Também tivemos poucos jogos. Mas é um time que tá bem fechadinho e bem organizado. Agora, o negócio é pensar na Série B. Tentar o acesso pra Série A e dar o nosso melhor pra evoluir cada vez mais. Infelizmente, então, o País Sandu é eliminado na Copa do Brasil. A gente nos despede cedo da competição, mas também a gente já pegou o Galo logo de cara na segunda fase. Não tinha muito o que fazer. Eles eram muito favoritos e passaram aí com 1x0 no agregado. Então é isso. Vamos continuar nossa preparação agora pra Série B. E não se esqueça, se você quiser jogar com Luquinhas El Bigodon, é só você adquirir o mod do BMPass. Lembrando, mais uma vez, vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixo, tá? O valor, acho que é R$30, dá uma olhadinha no link. E só rola pra PC. Então, se você tem PC, você consegue instalar o mod no PES 21 e jogar com El Bigodon. E não só isso, né? Aproveitar o Brasileirão 2024 que tá super atualizado. Não só o Brasileirão, todas as ligas. O BMPass faz um trabalho impecável. Realmente é bem legal aí pra quem curte jogar principalmente o Brasileirão. Então tá lá a dica e a gente volta logo mais com El Bigodon.